Meu canal tem crescido bastante, e por isso eu quero fazer esse vídeo para esclarecer questões comuns entre as pessoas sobre o nível de poder de One Piece, Naruto e outras coisas que eu vi frequentemente as pessoas perguntarem ou questionarem, principalmente sobre força e velocidade. Vamos começar com essa questão que é bem interessante, qual o limite para o Luffy manipular a realidade? Ele poderia vencer qualquer um apenas com a imaginação? Primeiro eu vou explicar sobre isso. O Luffy foi afirmado durante três databooks ser capaz de transformar a imaginação em realidade, e esse poder basicamente se chama realidade subjetiva, que é uma variação da manipulação da realidade. Com isso, ele já foi capaz de criar óculos do nada, e caso esteja pensando que ele transformou o cabelo em óculos, não, não foi isso que aconteceu. Esse óculos surgiu do nada na mão dele, e a onomatopeia Puff foi usada, sendo que essa onomatopeia remete a aparecimento ou desaparecimento mágico, ou seja, ele criou esses óculos do nada. Além disso, o Oda já declarou em um databook que zonas despertadas não podem afetar os arredores, confirmando que isso não é uma habilidade da Hito Hito Namim Modelunica, e a habilidade dela é materializar a imaginação. Transformar tudo em borracha é derivado disso. Ele também se mostrou capaz de criar estrelinhas como de desenho animado na cabeça do Kaido e mudar a física. Apesar disso, eu não acho válido levar o potencial dessa habilidade para um debate. O Luffy ainda não entende a própria habilidade e pensa que possui a Gomu Gomu no Mi, então as capacidades que ele já demonstrou são criar pequenos objetos como óculos ou estrelas, transformar tudo em borracha, criar massa corporal e recuperar sua própria estamina, que é mostrado no databook como uma bateria, mostrando que a maneira como ele recupera a estamina é bem absurda. Eu considero que esses são os limites atuais do Luffy. Não é válido usar coisas que ele poderia fazer pois ele não demonstrou, e não sabemos se o Oda vai retratar esse tipo de coisa. Como conclusão, ele é limitado ao que ele já demonstrou fazer. Agora, indo para o campo das suposições, eu tenho altas expectativas para essa habilidade. Acredito que será algo extremamente quebrado, já que foi dito que ele seria capaz de mudar o mundo do databook, mas é difícil teorizar exatamente quais habilidades o Luffy vai demonstrar, pois o Oda é muito imprevisível. Agora indo para a próxima questão. O Luffy possui a capacidade para destruir o mundo? Eu já fiz vários vídeos sobre a potência do Luffy ser star, então nesse vídeo eu vou explicar resumidamente como isso funciona. O Luffy possui a potência de ataque no nível estrela, mas não a capacidade destrutiva. O nível de destruição de One Piece deve ser nível lua, já que o Alki-G foi capaz de criar um continente de gelo que eu calculei como nível lua nesse vídeo, devido a energia cinética do congelamento do oceano até o fundo para durar uma semana. O Xin Zhao também partiu um continente de gelo, e eu também calculei considerando as proporções da Antártida, e a energia cinética para partir ao meio esse continente também escala ao nível lua, e eu acho seguro colocar o Luffy nesse mesmo nível quando se trata de capacidade destrutiva. Então eu acredito que o Bajirang Gan poderia destruir uma lua e talvez um pedaço do planeta, mas não tem feitos para destruir um planeta inteiro, nem o nosso, nem o de One Piece, mas a potência de ataque não se trata disso. Os personagens que demonstraram capacidade para destruir o mundo são o Toch Musica e o Barba Branca, e nessa cena, o Toch Musica literalmente faz o planeta de One Piece desaparecer dentro do Total World, um feito de manipulação da realidade que permitiu fazer um planeta com o tamanho de uma estrela desaparecer. Sobre o tamanho do planeta eu já fiz um vídeo calculando isso, então não é o foco aqui, e caso queira ver o motivo do planeta de One Piece possui o tamanho do Sol, recomendo assistir esse vídeo depois. O Barba Branca foi afirmado sendo capaz de destruir o mundo em 8 meios diferentes, e agora eu vou explicar o motivo do porquê os kanjis utilizados pelo Sengoku estão afirmando que ele é capaz de destruir o mundo inteiro. O primeiro kanji usado é Sekai. O kanji se significa mundo, enquanto kanji kai significa fronteira ou domínio, e juntos eles formam o termo Sekai, que se refere ao mundo físico ou ao mundo como um todo, o que é afirmado em vários dicionários da língua japonesa. A partícula O é usada para marcar um objeto direto na frase, e nesse contexto indica que mundo é o alvo que segue a ação. A ação é representada pelo kanji horoboso. O kanji horo significa destruir ou aniquilar, enquanto o verbo horoboso é utilizado para transmitir a ideia de causar uma destruição completa ou arruinar algo. Agora, o próximo kanji é o shikara, que representa poder ou força e ele expressa a capacidade ou habilidade de realizar a ação mencionada anteriormente, no caso a destruição do mundo. A partícula O novamente é usada para marcar o objeto direto da frase, e aqui indica que o poder é direcionado para a ação da destruição. Logo em seguida é utilizado moteiru, que vem de possuir, e indica que o sujeito, no caso a barba branca, possui o poder para destruir o mundo. Por último, a partícula enfática. A partícula Noda, nesse contexto, ela é usada para enfatizar a afirmação anterior. Ela reforça a convicção e a certeza da declaração que o Dico Barba Branca tem poder para destruir o mundo. Ou seja, nessa frase é utilizado o kanji sekai, que significa mundo físico ou mundo inteiro, o kanji horoboso, que indica uma destruição completa ou arruinação, e a partícula Noda, que serve para reforçar a afirmação de que a barba branca poderia destruir o mundo. Significando que não é uma hipérbole ou metáfora. A frase é dita de forma literal. E isso não pode ser uma hipérbole, já que possui a partícula que indica a certeza. E o Sengoku é um estrategista experiente de acordo com seu Vivre Card. Então ele não poderia simplesmente exagerar e colocar medo nos próprios aliados. Além disso, como o Sengoku foi afirmado como o rival da barba branca, é natural que ele conheça a capacidade do poder dele. Lembrando que existem dois databooks reafirmando isso, além de duas afirmações da Nova Doense, e além de ser dito várias vezes durante o mangá. Agora, já fui questionado do porquê validar essa citação e desvalidar a citação da Kurama. E esse é o momento de explicar. Vamos observar os kanjis utilizados no databook da Kurama. Podemos ver aqui que os kanjis utilizados são diferentes do barba branca. É dito que ela poderia reduzir o mundo a cinzas. Porém, é utilizado o kanji-yo, que sozinho indica mundo em um contexto social, pois o significado principal dele é mundo no sentido de sociedade. Como eu expliquei antes, a união desses kanjis forma a seikai que se refere ao mundo físico, então esse databook da Kurama está afirmando sobre a capacidade da Kurama de destruir a sociedade ou a superfície do planeta, enquanto o databook do barba branca afirma que ele poderia destruir o mundo como um todo. Agora vamos à próxima questão. O barba branca pode destruir o mundo, mas akumanomis são apenas haks e não escalam a potência de ataque, então por que o luffy também seria estelar? Na verdade, a gura-gura no mi pode sim ser considerada potência de ataque. A potência de ataque é a capacidade destrutiva ao qual o ataque é equivalente, e o barba branca usa a própria gura-gura como ataque. Ela não escala diretamente ao físico dele, mas escala a potência de ataque, já que é o próprio ataque dele. Agora, antes de responder o porquê se escala o luffy, temos outra coisa que precisamos esclarecer. A gura-gura no mi estava tremendo o planeta com ataques casuais, e o barba branca já demonstrou controlar a área de efeito, já que com um ataque ele distorceu a ilha e o oceano sem causar dano nenhum em personagens. Enquanto, com outro ataque ele quebrou as costelas do Akainu sem distorcer ou afetar significativamente a ilha. E para ferir o Akainu, esse ataque precisaria ser superior ao ataque que esmagou o crânio do vice-almirante, e também superior ao ataque que distorceu a ilha. Sendo que esse ataque que afetou o vice-almirante estava tremendo o planeta inteiro. Até porque esse era um barba branca sério e em estado de raiva, porém a área de efeito foi apenas o Akainu, então ele limitou o ataque apenas a uma pequena área. Enquanto o ataque que afetou uma grande área não causou dano a ninguém. Sendo assim, ele poderia utilizar a potência do ataque que pode destruir o mundo em uma pequena área sem causar danos relevantes aos arredores. O próximo ponto é que na novel do Ace foi afirmado que Kaido é o mais forte na luta de um contra um, deixando eu entender que ele poderia vencer o barba branca. Não é difícil imaginar que ele seja capaz de aguentar os ataques do Agura, já que até o Akainu sobreviveu a isso. E para o Kaido aguentar os ataques, ele precisaria possuir uma durabilidade do nível estrela. E de acordo com a lei da ação e reação, para você resistir a uma força, você também tem capacidade de aplicar ela. Já que quando você recebe um ataque, o seu corpo cria uma força igual, porém em direção oposta. Sendo assim, escalando diretamente o Kaido ao tiro do barba branca. E consequentemente o Luffy, já que ele conseguiu derrotar o Kaido que possui uma durabilidade no nível estrela. Além disso, ainda existe uma declaração no Databook 4 Billion que afirma que o Shanks foi capaz de igualar o Baba Branca. O que também escala ele a esse nível. Além da Big Monkey já foi dita sendo igualada ao Kaido. O que é necessário compreender é que o Kaido escalar o Baba Branca não significa que ele é capaz de destruir ou tremer o planeta. Ser nível estrela em potência de ataque significa causar um dano equivalente à destruição de uma estrela. Porém não implica que os golpes dele tem área para tal. Os golpes do Kaido, Luffy e desses outros possuem uma área de efeito que chega até no máximo no nível continental ou lua. Mas não passa disso. É apenas potência de ataque. Eu iria falar sobre a Barba Negra e a Uta aqui, mas estou preparando outro vídeo sobre eles. O Barba Negra possui incrivelmente duas frutas capazes de destruir o mundo. Eu quero abordar sobre isso com mais calma. Enquanto a Uta pode criar um planeta de One Piece e eu vou mostrar o porquê de ser uma dimensão física. O porquê a criação escalada a potência de ataque e porquê os feitos do filme podem ser considerados como capacidade para os personagens canonicamente. Mesmo o filme não sendo canônico. Então peço para aguardarem esses vídeos em breve. Agora uma bem comum. Se Luffy tem velocidade da luz, ele deveria dar oito voltas no planeta em um segundo encontrar One Piece? Essa é rápida de responder. Pois ele possui velocidade de combate acima da luz e não velocidade de locomoção. Então ele não pode correr nessa velocidade, mas pode lutar nela. Agora para finalizar eu vou falar sobre todos os feitos acima do nível Lua que eu já consegui calcular nesse momento. O Kiji transformando o oceano em um continente, que é nível Lua. O Shinjao partindo um continente ao meio, nível Lua também. Energia cinética do Bajirang Gandolfi, nível Pequeno Estrela. Criação de Buraco Negro do Barba Negra, nível Pequeno Estrela. Criação do Uta World, nível Estrela. Destruição do Planeta de One Piece dentro do Uta World, nível Estrela também. Sem falar, claro, da capacidade do Morba Branca de destruir o mundo. E futuramente eu pretendo calcular a energia cinética necessária para tremer o mundo como foi feito.